Chegamos em Tiradentes, meu Brasil, e hoje é dia de passeios, conhecer um pouquinho mais da cidade de Tiradentes e, claro, comprinhas. Então, bora conhecer um pouquinho de Tiradentes e das lojinhas que vocês encontram por aqui. Já vamos começar direto pelo Mirante da Igreja São Francisco de Paula, considerado um dos cinco melhores lugares para se fotografar aqui em Tiradentes. E eu confesso que o pôr do sol é simplesmente lindo. Fotos do Mirante aqui na teleeditor, no caso, o editor, eu mesma. E os outros quatro pontos são o Chafariz de São José, a Rua Direita, a Igreja Matriz de Santo Antônio, a Estação Ferroviária e a Maria Fumaça, claro. Aí logo aqui a gente tem uma feira de artesanato. Isso aqui antigamente era um matadouro, ele foi desativado em 2001 e agora a gente tem aqui essa feira de artesanato. E aqui do ladinho da feira de artesanato, você seguindo, você também consegue ter acesso ao Mirante entrando aqui nessa ruazinha. Aproveitando, logo aqui em frente tem uma agência de turismo que é o Walking Tour. Eu vou deixar inclusive o arroba para vocês aqui no box de informações, porque a gente tem dois passeios com a agência que a gente vai fazer aqui ao longo dessa semana que a gente está em Tiradentes. É claro que eu vou registrar e mostrar tudo para vocês, então continua acompanhando os vlogs, hein? Agora vamos entrar aqui um pouquinho só para vocês conhecerem como é que é a feira. Não está tudo aberto, mas quando vocês vierem, se vierem mais próximos de fim de semana, com certeza vocês vão encontrar mais lojinhas abertas. Tem vários acessórios, decoração, artigos de decoração para casa, tudo muito característico aqui de Tiradentes. Ah, aqui ó, inclusive tem aqui escrito que eu acabei de falar para vocês, que é sobre o antigo matadouro, mas ele já foi desativado e agora aqui funciona a feira de artesanato. Onde vários artesãos da cidade expõem aqui suas peças, seus trabalhos, aí vocês podem vir aqui para conhecer e, claro, levar uma lembrancinha também, por que não levar aquela lembrancinha da cidade de Tiradentes? E é bem pequenininho, passeio super rápido que vocês podem fazer aqui, bem pequenininho, bem rapidinho. Conhece aqui o trabalho dos artesãos locais e aí saímos aqui novamente em frente à rodoviária. Agora a gente vai lá para o Largo das Forras para poder mostrar para vocês mais algumas coisas. Simbora! Finalmente uma sombra, meu Brasil! Estava tentando filmar para vocês aqui a localização certa de onde eu estou para dar essa dica aqui dos lugares que eu estou vindo agora, só que o sol está estourando demais. Então eu vim na sombra falar com vocês, eu volto lá e venho filmando com a câmera para vocês verem. Mas aqui em Tiradentes, uma coisa que é clássica, que a gente tem muito, vocês viram inclusive a feirinha que eu mostrei para vocês aqui pertinho da rodoviária? É loja, loja de artesanato, de roupas mais diferentonas, de doces, doces artesanais. E tem aqui tipo uma galeriazinha, que fica aqui na Avenida Ministro Gabriel Passos, bem pertinho do Largo das Forras. Eu vou voltar ali agora e vou tirar a minha cara do sol, vou virar só a câmera para vocês verem a localização. Tem aqui um monte de lojinhas, várias lojinhas legais. Inclusive tem uma loja de doces, que é Vitoriano Doces, que tem doce artesanal, que é assim, gente, sensacional. Eu entrei, já degustei e é por isso que eu vim aqui para poder gravar para vocês, porque eu quero mostrar para vocês a loja. Vocês podem vir aqui, degustar os doces. Tem um doce deles, que é inclusive premiado, que é um doce de pistache sensacional, um doce de café. Gente, tudo assim, maravilhoso. E eu vou mostrar aqui para vocês agora essa galeriazinha. A gente está em frente à Casa das Latas 2 e a segunda, que tem inclusive um gelato. A gente vai lá ainda, vai levar vocês ainda, calma que eu vou levar. Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui dessa galeria, que tem muitas coisas bem legais assim, de artesanato, umas roupas bem estilosas e tem a loja de doces. Então agora sim, chega de falatório, vou voltar lá para o sol e vou filmar tudo aqui para vocês. Então aqui já estou na avenida, só para vocês pegarem a referência. O Largo das Forras está ali, sentindo aquele ônibus. Gente, está bem pertinho, está a dois minutos daqui a pé. Aí a gente está aqui em frente à Casa das Latas 2, que eu vou levar vocês lá ainda para poder conhecer, que tem um gelato incrível. Aí aqui virando para vocês verem, ali na frente a gente já tem acesso ao Chafariz. O Chafariz está logo ali. Aqui é a vista da serra. E essa aqui é tipo uma galeriazinha, como eu falei para vocês. Olha só a quantidade de coisas que a gente tem aqui, gente. Imperial Estanho, Café Caramelo, Madame Salos, de velas, artesanato. É muita coisa. Então aqui para vocês verem, Estanho também tem muito aqui. No caso, está fechado, tá? Essa aqui está fechada porque eu estou aqui no horário do almoço, tá Brasil? Então essa aqui está fechada, mas tem muito Estanho. Essa outra aqui, Luz de Velas, vamos dar um corre de olho para vocês conhecerem. Olha aqui, gente. Olha a quantidade de imagens para quem gosta de ter em casa, de artesanato. Olha esses lustres. Dá uma olhada. Tudo muito a cara de Tiradentes, gente. Muito a cara de Tiradentes. Olha essas cadeirinhas mini. Ai, eu amei essas cadeirinhas. Aí aqui para vocês verem, a gente tem a de Estanhos, que está fechada. Infelizmente. Aí aqui é a Vitoriano Doces, que é a loja que eu falei para vocês. Eu já entrei, tá, gente? Já provei os doces, mas aí eu fiz questão de vir aqui para mostrar. Olha isso aqui. Você já chega? Já tem aqui essa bancadinha de degustação. E tem vários doces, gente. Tem doce de leite tradicional, doce de leite com baunilha, com café, com baru, com avelã e cacau 100%, com pistache, várias geleias. Tem um licor mar aqui, gente, de doce de leite, tá? Já provei. Inclusive, meu copinho está aqui. Já vou virar aqui e mostrar para vocês. Tem a cachaça, que é novidade aqui, inclusive, na loja. Gente, tem uma variedade bem bacana, bem gostosa. Bem doce de leite tradicional, tem doce de leite com baunilha, café, barulha. Gente, eu não enjoo. Não consigo enjoar. Eu já tomei não sei quantos copinhos desse aqui. Daqui a pouco está fazendo efeito. Estava falando em bolada aqui no vídeo. Porque é muito bom. É muito bom. Esse aqui é o de doce de leite tradicional. Mas o meu favorito até agora é o doce de leite de café. Muito, muito bom. Como eu falei para vocês, você já chega e tem uma bancada para vocês degustarem tudo, né, gente? Eu estou degustando de novo, pela milionésima vez, o meu favorito, que é o doce de leite com café. Gente, é a perfeição. E os doces, eles têm só 13% de açúcar. Então, assim, come de boa, tá? Come de boa. Inclusive, vou comer mais. Esse é o de avelã com cacau 100%. Nossa, gente. A gente não tem como enjoar. É muito bom. Vou deixar o endereço da loja para vocês aqui por escrito. Para vocês não esquecerem. Já viram a referência que eu dei para vocês. Venham conhecer. Aqui abre de quinta a segunda, não é isso? De quinta a segunda-feira. Eu vou deixar aqui para vocês os horários passando, o que fica aberto. Porque fim de semana, aqui vai até nove da noite. Então, assim, não perde tempo, não. Vem aqui na loja conhecer. Vai estar tudo aqui embaixo para vocês de escritinho. Aqui a gente tem essa lojinha Minas e Mimos. Aí que são vários enfeites também, artesanato e tal. Então, a gente tem vários artesanatos aqui também. Não vou entrar na loja, não. Vou mostrar só aqui de fora para vocês terem uma noção, tá? Do que vocês podem encontrar por aqui. Gente, é muito bonitinho. Para quem gosta de decoração de casa, vai ficar encantado. Aí que tem o café caramelo. Café caramelo tem cafezinhos, né? Parece doce de leite, parece caramelo, mas é café. Gente, que delícia. Fiquei curiosa, fiquei curiosa. Se eu entrar e provar, eu conto para vocês. Uma das coisas que eu acho muito legais aqui, de tirar dentes de bichinho também. Tem vlog aqui, inclusive, vou deixar para vocês nos cards. Para vocês conhecerem um pouquinho da cidade de bichinho. Que está aqui do ladinho de tirar dentes. É essa possibilidade que eles vêm de colocar tudo para degustação. Porque você não compra nada no escuro. Você vem, degusta, prova. Não tem obrigação nenhuma. Ninguém te pressiona a comprar nada. Você prova, gostou, quer levar, você leva. Não quer levar, não tem problema. Eles te dão para provar mesmo. E eu acho que isso é muito legal. Tem cidades que não tem essa cultura. Talvez pelo receio do pessoal não comprar mesmo. Enfim, de gastar. E talvez a pessoa não consumir depois. Mas é que tem essa cultura. E eu acho isso sensacional. Porque a gente tem a possibilidade de provar, de conhecer. E só levar se realmente gostar. Você não compra nada sem saber se vai gostar daquilo ou não. Eu acho sensacional. E aqui em Tiradentes tem muito. Todas as lojinhas. Cafeteria, loja de doce. Igual a gente acabou de sair da Vitoriano. Essa aqui do Café Caramelo que eu acabei de mostrar também. Tudo você pode entrar, provar, degustar. Eu acho isso incrível. Bora continuar. Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz? De volta para a luz. Para que vocês saibam onde tem. O que tem de referência aqui. Para quem gosta de comprar artesanato. Quando vocês verem a Tiradentes, vocês já sabem onde vocês vão encontrar. E Tiradentes é uma cidade com vários eventos e festivais durante o ano todo. São mais de 30, só para vocês terem ideia. Quando a gente chegou, já estava rolando música na praça aqui no Largo das Forras e durou a semana toda. Além de várias outras atrações que eu vou mostrar para vocês, claro, nos próximos vlogs. E caminhando aqui pelas ruas de Tiradentes, o que a gente recebeu? Um vale-presente da Casa das Latas para a gente ir lá tomar um café expresso da Casa das Latas e comer um caramelo artesanal. Então, o que vocês acham que eu vou fazer agora? Eu vou lá, Brasil. Vou lá para poder conhecer a Casa das Latas. A gente vai conhecer pelo menos uma agora de manhã para poder mostrar para vocês. Porque depois a gente está indo para o hotel para a gente poder mostrar. Mas a gente vai lá conhecer a Casa das Latas. Vamos mostrar tudo para vocês. E, claro, a gente vai provar esse cafezinho expresso. Vamos provar esse caramelo artesanal e descobrir o que mais que tem lá para poder contar para vocês. Só para vocês terem a referência, está aqui a Casa das Latas que a gente vai conhecer agora. Que é essa que fica aqui em frente à pracinha central. Gente, a praça aqui no Largo das Forras. A praça principal, centrinha turística aqui de Tiradentes. Está bem aqui, Casa das Latas. Facinho de achar. E a gente já chega como na tentação, né, meu Brasil? A pessoa que ainda não almoçou. E olha isso aqui. Quem ama chocolate, se prepara. Porque o que não falta aqui é a opção. Ah, aqui é o caramelo que eu mostrei para vocês aqui no convite. Está aqui o Vale Presente. E aqui a gente tem o caramelo. Que vocês podem experimentar também, além do cafezinho expresso. Espera aí que eu vou mostrar um pouquinho melhor da loja para vocês. E a gente vai lá experimentar esse café expresso. Então, aqui já ficaram com água na boca nos chocolates? Porque eu já estou. Isso aqui é só o começo. É, agora eu vou mostrar para vocês as latas. Uma mais bonita que a outra. Sério. Eu vou mostrar aqui para vocês. E vocês vão me dizer aqui nos comentários. Qual delas, se vocês conseguirem uma só, vocês escolheriam. E essa coleção aqui, inclusive, é lançamento. Eu vou deixar até o arroba aqui para vocês. No Instagram vai ficar aqui. Passando no vídeo e no box de informações. Para vocês irem lá conferir. É um artista são joanense. É o Diego Mendonça. Ele fez essa arte aqui. Junto com a Casa das Latas. E está vendo? Essa aqui que fofa. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu dou altura. Não dou altura. Brasil, eu tive que pedir para pegar. Porque eu não dei altura não. Mas me atenderam prontamente para poder mostrar para vocês. Pegaram a latinha para poder mostrar. Olha essa lata que linda. E esse rostinho aqui que vocês estão vendo. Ganhou medalha de ouro no Salão Nacional de Artes. E aí vocês pensam. Uma latinha linda dessa para dar de presente. Com um monte de chocolates desses que estão aqui na minha frente agora. Você já dá o presente. Dois presentes em um só. Coloca os chocolates aqui na latinha. E ao invés da pessoa jogar a embalagem de presente fora. A gente já faz o que? A gente pratica a sustentabilidade. Porque você já tem o que? Um presente lindo. E um presente comestível. E essa coleção de latas que eu mostrei para vocês. Eu vou deixar uma foto aqui. Porque com certeza eu vou tirar. Porque são tão bonitas que eu vou tirar umas fotos. Para poder colocar lá no Instagram. De malas contas para viagem. Vou deixar aqui para vocês. Essa coleção. Ela foi exposta. Na verdade está ainda exposta. Lá no consulado brasileiro de Nova York. Ela está lá até hoje. As telas do artista brasileiro. São joanense. Gente olha o orgulho de ser são joanense. As telas desse artista estão expostas lá até hoje. E essas telas. Vocês podem ter a representação delas aqui. Nessas latas estão todas aqui. E olha detalhe. Coleção limitada tá? Não sei quando você está assistindo esse vídeo. A gravação dele está sendo agora em abril de 2024. Mas aí fica ligadinho. Porque se você vier para tirar dentes. Corre aqui na Casa das Latas. Se vocês gostaram dessa coleção. Porque edição é limitada. Então pode ser que vocês não consigam se demorar muito. Está vindo para tirar dentes. Corre aqui na Casa das Latas. Brasil acabei de ficar sabendo uma informação. Que eu não sabia. E olha que eu sou são joanense hein. Olha só. São joanense que eu não sabia. Esse artista Diego Mendonça. Ele tem um ateliê. Lá em São João del Rei. E lá ele tem várias telas lá expostas. Que a gente pode entrar para poder visitar. Para conhecer. Para ver. Inclusive ele tem as latas. Sabe essas que eu acabei de mostrar para vocês? Fotinho aqui do lado. Para ninguém esquecer. Ele tem algumas das latas lá. E algumas telas também. Então se vocês quiserem conhecer. Eu vou deixar o endereço passando aqui embaixo. Gente do Neida. Apareci aqui para poder mostrar para vocês. Estou aqui no ateliê do Diego Mendonça. Em São João del Rei. Porque não estava nos nossos planos de viagem. A gente passar. Fazer um roteiro aqui em São João dessa vez. Porém contudo. Todavia entretanto. Quem está aqui acompanhando os stories. Lembra que a gente passou na Casa das Latas. Lá em Tiradentes. Casa 1. Casa 2. E tinham aquelas latas incríveis. Lembra das latinhas? Que tem estampada essa pintura do Diego Mendonça. E lá a gente ficou sabendo que ele tinha um ateliê. Aqui em São João del Rei. Ficamos de conhecer na primeira oportunidade. Eis que a oportunidade chegou. Viemos aqui conhecer. Está aqui na rua Santo Antônio. Logo atrás aqui da Igreja do Rosário. Super fácil de achar. Bem no coração de São João del Rei. No centro histórico aqui de São João del Rei. Viemos visitar. Inclusive aqui na sala. Só para mostrar para vocês. Que tem a obra dele. Que está exposta lá no consulado nos Estados Unidos. Que eu comentei inclusive. Quando eu estive lá na Casa das Latas. Que tem essas latas com pinturas. Com essa arte do Diego Mendonça. E agora a gente veio. Inspirados lá na Casa das Latas. Que nos contou essa história do Diego Mendonça. Que fez parte de tudo isso. Que está com essa exposição lá no consulado. E tudo mais. E a gente veio conhecer o ateliê aqui em São João del Rei. Já fica como uma dica para você. Que veio visitar São João. Que veio visitar Tiradentes. Ou que é de São João e não conhece. Tem um artista incrível aqui na cidade. Vem conhecer. Está super fácil de achar. Bora conhecer mais um pouquinho das latas. Aqui da Casa das Latas. E eu falei que esse é difícil. Brasil. É difícil escolher uma lata só. Porque olha aqui. Essa quem perdia não é Brasil. Lembrança de onde Tiradentes. Mas todo turista tem que carregar uma lembrancinha para casa, gente. Tem que ser o quê? Ou uma lima de geladeira. Ou uma latinha. Que represente a cidade. Algo que represente a cidade que a gente visitou. Olha esses Tiradentes que fofa. Aqui tem várias latinhas de Tiradentes. Aí você tem de todos os tamanhos. E aqui tem um pouquinho, inclusive, sobre o Diego. Aproveitando para mostrar aqui para vocês. Aí aqui a gente tem mais latinhas de Tiradentes. Aqui em outro formato. E as xícaras também, gente. Namorito que é louco com essas xícaras. Certamente ele vai querer carregar uma para casa. Ele sempre leva. Tem essas canecas maiores também. Olha essa aqui que fofa. Nesse formatinho quadrado. Olha por dentro, gente. O acabamento. Não é qualquer lata. Ela tem um acabamento. Ela é, nossa, muito bem feitinha. Estou encantada. Eu quero todas. Eu quero todas. Estou mais ou menos enrolada. Entrei para tomar um cafezinho. Experimentar um caramelo. Vou sair daqui o quê? Cheia de compras. Essa do telefone eu tenho certeza. Que a maioria de vocês aqui, viajantes de malas prontas, com certeza vão gostar muito. Quem gostou, deixa aqui nos comentários que eu já quero saber. Porque todas são muito lindas. Olha essa aqui que diferente. Ela é tipo um 3 em 1. Espera aí que eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Como a mão só é mais difícil, né, meu Brasil? Então eu abri aqui para vocês verem. É uma latinha 3 em 1. Aí aqui encaixando para vocês verem. Olha isso. Adorei. Amei essa latinha. Gente, na verdade eu amei todas. Ai, meu Deus. Onde se não acaba? Olha isso. Aqui é a parte que você pode degustar os produtos de empore. Só um pouquinho. Porque vocês sabem que a pessoa intolerante à lactose tem que ser só um pouquinho. Mas está muito irresistível. Não tem como eu deixar de provar. Eu odeio ser intolerante à lactose. Esse é o momento que eu odeio ser intolerante à lactose. Agora, deixa eu ver aqui. Eu vou provar esse licor aqui. Também só um pouquinho. Porque tem muita coisa gostosa aqui, tá, gente? Então tem que ser de pouquinho. Esse é o licor de chocolate belga. E ele é baiano. Tá? Produção baiana. Vamos provar aqui. Hum, o cheirinho já é muito bom. Hum, muito bom. Muito bom. Muito bom. Como é que faz se eu quiser ficar aqui o dia inteiro tomando esse licor aqui? Pode? Já estou eu aqui abusando. Estou eu aqui abusando já da moça da loja perguntando se eu posso pegar o licorzinho e ficar aqui tomando o dia inteiro. Porque é um negócio gostoso. Peraí que tem mais um, gente. Tem mais um. Esse aqui é o Bendito. Que é de doce de leite. E já é produção mineira, tá? Esse aqui é mineirinho. Cheirinho bom. Hum, esse aqui é de cachaça. Ele me lembra infância. Pra mim agora foi tipo nostalgia. Lembra uma batida. Só que de doce de leite. Hum, muito bom. Esse aqui é aquele pra degustar um pouquinho mesmo. Toma um pouquinho, beba com moderação. E ó, muito bom. Dá pra escolher? Dá não. Tem que levar todos, viu? Tá difícil aqui. Ó, e tem um biscoitinho. Só pra poder fechar. Então enquanto eu como, eu vou virar a câmera e mostrar um pouquinho mais aqui pra vocês. Ai, aqui estão os doces e os licores que eu tava ali provando agora. E tem mais, viu Brasil? Tem mais. Gente, olha isso aqui. Olha a miniatura. Vocês não tem mais problema. Gostou de todos? Não quer levar um pote grande pra ter que escolher um só? Tem a miniatura. Leva um de cada. Ai, amei. Vou levar isso pra casa. Olha esse kitzinho aqui, gente. Vocês montam isso aqui e fazem uma decoração já completa. Olha que lindo. Ai, eu tô encantada. Tô encantadíssima. As latas são maravilhosas. Se depois vocês quiserem ver mais detalhes de cada lata, porque eu tô parando em algumas, como eu falei pra vocês. E em algumas eu tô passando mais rapidinho. Se vocês quiserem ver mais detalhes, vão tá tudo lá no Instagram de malas prontas pra viagem. E o Instagram da Casa de Latas eu já deixei aqui pra vocês também. É só vocês clicarem e irem lá conferir, porque eles lançam todas as novidades. Gente, para tudo. Olha isso aqui. Não, gente, para tudo. Olha essa lata. Vou até afastar pra vocês terem uma noção. Gente, olha isso aqui. Como é que faz pra eu levar todas pra minha casa? Porque agora eu quero todas. Olha essa que linda. Gente, parece uma maleta. Isso aqui é perfeito. É uma maleta, né? É uma maleta de lata. Belíssima. Tipo uma gavetinha. Isso aqui pra decoração é lindo. Pra presente é lindo. Pra você ter na sua casa, pra você colecionar. Olha essas aqui de café e de chá. Ah, encantadíssima. Essa é uma das que eu vou ter que pegar. Vou mostrar de pertinho. Olha aqui. Tem alcinha. Olha se não é um charme. Essa aqui é o quê? Olha, as de cozinha. Namorito que é todas, gente. Vocês já imaginam, né? Ele deve estar louco aqui. Ele quer todas as latas. Eu queria a casa das latas pra mim. Como é que faz? Tem jeito? Olha, isso aqui é tipo um formatinho de barril. Olha aqui. Tem a latinha. Formato de barrilzinho, que é um cofrinho. As crianças amam. E alguns adultos também, tá? Aí aqui, se vocês curtirem o café aqui da casa das latas, tem o café, inclusive, daqui. Café especial, tradicionalmente mineiro. Vocês podem levar o café daqui pra fazer na casa de vocês. E quando sentir saudade de tirar dentes, ó, já passa aquele cafezinho. Na verdade, não é o cafezinho. É o cafezinho. Cafézinho mineiro. Aqui, mais latas lindas. Gente, olha, lata pra quem ama café. Aí você já tem aqui as xicrinhas, um biscoitinho. E aqui tá com um cheirinho tão bom. Vocês não estão entendendo? O dia que câmera tiver cheiro, vocês vão passar mal comigo. Porque cada lugar que eu entro, que eu tô assim, gente, salivando aqui com tudo. Olha que eu acabei de provar um tanto de coisa. Olha aquelas lá em cima. De colocar arroz, feijão, açúcar, macarrão, cereais gigantescas. Gente, tem de todos os tamanhos. Tem desde latinhas bem pequenininhas até as latas maiores. Bem enfeitadas. Tem as mais discretinhas. Tem pra todos os gostos. Aí tem isso aqui. Eu tava na dúvida, gente. Eu não sabia o que era. Se era um chá, se era um chocolate. Ela acabou de me explicar que é um masala chai. É uma espécie de chá indiano que você faz com leite. E aí tem vários sabores também. Olha, isso aqui pra mim é novidade, tá, gente? Aí continua aqui no canal. Vocês sabem que aqui também é cultura. A gente aprendendo coisas novas todos os dias. Eu nunca tinha ouvido falar de uma masala chai. Se vocês já ouviram falar, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Gente, vocês estão vendo, né? O tanto que é difícil escolher. Porque é uma lata mais bonita que a outra. Mais charmosa que a outra. Tamanhos diferentes. Eu quero levar todas. Mas não dá pra levar todas, né, meu Brasil? Eu vou escolher uma. Vai ser muito difícil. Muito difícil. Mas eu vou escolher uma. E vocês vão acompanhar comigo pra saber qual lata a gente vai levar. Eu vou levar uma no amor do outro, né? Claro, porque a gente não vai escolher a mesma lata. Agora, só pra vocês terem uma dimensão da loja. Eu vou filmar aqui da porta só pra vocês verem a loja como um todo. Porque a loja, além de tudo, é linda. É muito linda, gente. De muito bom gosto. Vou virar aqui a câmera. Brasil não acaba, não. Vocês estão vendo aqui? Chocolatinho. Vocês podem degustar também. Lá vai eu de novo. Lá vai eu de novo, Brasil. Vamos degustar mais um? Tinha que ser eu. Vou pedir ela um outro copo. Brasil, se não é comigo, não é com mais ninguém. Fui tentar fazer um vídeo bonitinho mostrando pra vocês. Eu mesma servindo chocolate. O que eu já fiz? Sujeira, né? O que eu vou ter que fazer? Pedir um. Vou ter que pedir um outro copinho ali pra fazer o vídeo bonitinho lá pro Instagram. Vamos repetir aqui. Mas é esse chocolate aqui. Sai quentinho. Chocolate quente. Super consistente. Já tô salivando pra poder provar. Aqui, Brasil. Me ofereceram até uma colherzinha porque ele sai realmente bem quente, tá? Sai bem quentinho. E olha como que ele é cremoso. Olha essa textura. A desastrada tomando muito cuidado porque já derrubei no copo. Pra eu derrubar aqui em cima de mim agora não custa nada. Ó, textura. Mostrar aqui com a câmera pra vocês verem. E aqui agora, provando, né, meu Brasil? Bora provar. Gente, vocês podem passar o dia inteiro aqui que vocês não vão dar conta de provar tudo, experimentar tudo. Vocês vão querer comprar tudo. Tudo é gostoso. Hum, muito bom. Imagina esse chocolatinho no inverno. Que delícia. Tá chegando o inverno, inclusive, em Brasil. Estamos gravando agora em abril. O vídeo vai sair aí pra vocês mais ou menos no mês de maio, junho. Vocês vão estar assistindo já, provavelmente, pegando o comecinho de inverno. Pensa no inverno aqui em Tiradentes. Tomando esse chocolate quente. Que delícia. Hum, muito bom. Muito bom. Hum, vou ficar aqui degustando, gente, o dia inteiro. Acho que eu não vou sair daqui mais, não. Vou ficar só aqui. Mas tem essa unidade aqui. Aqui em Tiradentes tem essa segunda, que eu vou mostrar pra vocês. E tem mais unidades espalhadas no Brasil. Eu cheguei a olhar aqui pelo Instagram. Eu vi que tem em Ouro Preto, por exemplo, que é um lugar que a gente vai muito. Tem mais cidades. Depois eu vou descobrir certinho quais são as cidades que tem. Vou deixar aqui pra vocês uma listinha com as cidades que vocês encontram as Casas das Latas. Porque aí, se vocês não puderem vir aqui em Tiradentes, vocês vão conhecer outras Casas das Latas. Mas venham a Tiradentes, porque aqui é a combinação do todo. A combinação do lugar, dessa arquitetura, entre montanhas, o friozinho gostoso, esse chocolate quente, o atendimento mineiro, que não tem em nenhum lugar, gente. Isso aí eu garanto pra vocês. O atendimento mineiro, ele é muito único. Então, a junção de tudo. Venham aqui conhecer a Casas das Latas. A gente foi muito bem recebido, muito bem atendido. E agora eu vou terminar meu chocolate e vou, ok, gente? Montar a minha lata. Porque eu só falei pra vocês das latas e dos chocolates. Mas eu não contei que você já pode chegar aqui e montar a sua lata com os chocolates já dentro. Seja pra te presentear a si mesmo, se presenteia a si mesmo, ou pra você levar de presente pra alguém. Eu vou me presentear a mim mesma, nesse momento. Eu vou montar a minha lata com vários chocolates. E vocês vão acompanhar todo esse processo, a minha escolha. O que eu vou escolher e como é que vai ficar a minha lata no final. E essas aqui foram as nossas escolhas. Olha isso, Brasil. Que latinha mais fofa. Vou pegar aqui pra mostrar. Essa aqui, representação bem de Tiradentes. Ó, Maria Fumaça. Então vocês têm essa opção de levar um aqui da Maria Fumaça. A coleção nova que eu mostrei pra vocês, que é edição limitada. E olha essa aqui que fofa. É tipo uma mini bolsinha. Achei fofas. Então essas duas são as duas que a gente escolheu por hoje. E olha essa aqui. Eu consigo tirar o café? Igual o chocolate. Não, eu consigo só tirar o café. Tá bom. Eu tô te filmando. Era pra ver sua reação mesmo. Ah, tá bom. Eu queria tirar o café, mas não deixa eu tirar o café. Só porque eu derrubei o chocolate. Eu vou pedir as meninas pra tirarem aqui o café. Porque eu queria filmar pra vocês. Aí a gente vai pegar uma das meninas aqui pra poder tirar o cafezinho pra gente. Pra eu não derrubar de novo, tá? Agora é a hora do Namorido provar o cafezinho expresso. Que a gente ganhou aqui da loja. Só que aí eles deram o quê? Uma cortesia. Falou que podia colocar, gente, um licorzinho junto. E é claro que ele aceitou. Ali, ó. Garoto propaganda do licor. Agora eu quero saber. E aí? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É só um cafezinho com licor. É só um pra experimentar. Nós vamos parar nesse mesmo, né? Eu acho que não. E uma coisa muito bacana, não sei se vocês repararam aqui na loja. Durante o período que eu fui mostrando pra vocês aqui, as latas e tudo. A galera que valoriza muito os artistas locais. Aí tem várias esculturas. Vocês virem aqui, tá vendo? São todos de artistas locais. Tudo pessoal daqui de Bichinho e de São João do Arreia. Aqui, ó. Esse vestido. Tem uma outra estátua aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Toda feita de papel machê. E tudo artista local. Ou seja, valorização da cultura daqui. Da galera daqui de Bichinho. Ó, esse aqui já é madeira. Tá vendo esse palhaço? Vamos ver se tá dando pra ver. Gente, só obra linda. Eu não vou lembrar o nome dos artistas porque eu perguntei, mas é muita gente. Aí eu vou colar aqui pra poder falar pra vocês e deixar o nome por escrito. Como é que é o nome dos artistas mesmo? É Silas Vilela. Silas Vilela é o do papel machê? Silas Vilela é da cabeça de palhaço. A cabeça de palhaço em madeira, Silas Vilela. O irmão dele, Fábio Vilela. O irmão dele, Fábio Vilela, é de qual? É da escultura de papel machê. Ah, e as esculturas de papel machê. Irmão do primeiro Vilela é o segundo Vilela. O segundo é o Fábio Vilela. Fábio Vilela. E tem também a Daniela, que é esposa de três. O papel machê também. Os vestidos. Os vestidos. É papel machê também. E os vestidinhos que eu mostrei agora é da Daniela, que é a esposa de um dos Vilela. Também não vou saber qual que é agora. E ela faz isso aqui. De bichinho. Esses que eu mostrei são bichinho. Tem umas outras aqui, mas que não estão à venda. Aí já é mais de coleção e de decoração aqui mesmo na loja. Porque realmente a loja é de muito bom gosto, tá gente? A loja é muito bonita. É um ambiente muito legal de você ver. Porque é um ambiente agradável. Um ambiente que você chega, você senta, tem um sofazinho. Você é bem servido. Você tem degustação. Você já chega aqui sendo recebido por um cafezinho. Essas obras de arte, elas ajudam a compor o ambiente. E deixam ainda mais bonito. E algumas estão à venda. Então, se vocês gostaram de alguma, já está sabendo que as obras de arte que ficam aqui expostas, elas têm os preços, inclusive, vocês conseguem comprar se vocês quiserem. Saímos da Casa das Latas com as nossas latinhas, nossos presentinhos para nós mesmos. E foi mara, gente. Vocês viram, né? Provamos muita coisa gostosa, muito chocolate. Nós já comimos vários chocolates aqui. Já provamos licor, já provamos café. E aí provamos café de novo. E tomamos café de novo, chocolate quente. Ou seja, hora do almoço. Quem disse que a gente consegue almoçar agora? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos mostrar para vocês um lugarzinho que a gente já parou aqui, bem pertinho da praça também. Se chama Casa dos Sinos. Deixa eu ver o nome disso mesmo. Casa dos Sinos? Casa do Sino. Se chama Casa do Sino. Estou até com o cardápio aqui, já vou virar para vocês verem. Dá para fazer aquela paradinha para uma coisinha leve. Então, tem doces, por exemplo. Tem doces portugueses aqui. Tem café de jacuy. Tem vários salgadinhos aqui também. Tem empanhadas. Tem ovos mexidos. Tem sanduíche. Então, aqui no lanchinho mais rápido, já que a gente não vai dar conta de almoçar, antes de ir para o hotel, finalmente mostrar para vocês onde a gente vai se hospedar, paramos aqui na Casa do Sino. Então, vou virar para vocês verem o cardápio. E assim que chegar a nossa escolha, eu mostro para vocês. Então, fica aqui uma opção de um lanchinho rápido para vocês aqui em Tiradentes. E depois a gente mostra um lugar para jantar, um lugar para almoçar e outras possibilidades de passeios. Comidos, bebidos e alimentados. Agora sim, partiu o hotel. Uma coisa que eu já comentei para vocês nos outros vlogs aqui em outros momentos. Quem não assistiu ainda, o vlog vai ficar aqui ou aqui. Aqui nos cards do Brasil e também no box de informações. Para vocês conferirem os outros vlogs aqui em Tiradentes, Bichinhos, São João da Rede, etc e tal. Os aplicativos, esses aplicativos de mobilidade urbana, não funcionam tão bem aqui em Tiradentes. Aqui é mais taxi mesmo, tá? Só que vocês podem combinar o valor fechado com o taxista. Igual a gente sempre vê aqui entre eles, tem mais ou menos uma média que eles já cobram. De deslocamento, assim, do centro para algum hotel, do hotel para algum restaurante e tal. Geralmente é 20 reais. É um valor meio que tabelado já. Não é o taxímetro rodando, que é até melhor, porque aí não fica uma coisa muito cara. Vocês fecham com o taxista. E claro, se for muito pertinho, aí vocês optem pelo taxímetro, porque é melhor do que fechar o valor se for um lugar muito próximo. O hotel, ele está bem pertinho aqui do centro, tá? Não está muito distante, não. Ele está mais próximo ali da Maria Fumaça, que inclusive é uma das opções para vocês vir aqui para Tiradentes de São João del Rey. Em algum momento a gente vai fazer esse vlog para vocês, mostrando como que eu passei de Maria Fumaça. Mas vocês podem pegar a Maria Fumaça, descer ele pertinho do hotel também, porque está bem próximo. O hotel está ali, bem pertinho da estação onde desce o trem, onde desce a Maria Fumaça. E a gente está indo para lá agora. Está aproximadamente 1.7, 1.8 quilômetros. Isso convertido em tempo é tipo 5, 6 minutos de carro, gente. Então é bem rapidinho. Vamos para o hotel agora, para a gente finalmente mostrar para vocês mais uma opção aqui em Tiradentes para vocês se hospedarem. Tchau.